e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 47 de 2020, no segundo turno de autoria do Tribunal de Justiça, que revoga o inciso VI do artigo 114 da lei complementar 59, de 18 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o direito ao auxílio-doença dos magistrados. Relatora, o deputado João Magalhães, indago a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhora presidenta. Com a palavra, deputado. Parecer para o segundo turno do projeto de lei complementar nº 47 de 2020. Presidente, pela ordem, presidente. Sim, pela ordem. Não, é a presidenta. Pois é. Deputada Beatriz. Eu gostaria que a vossa excelência pudesse suspender a reunião por dois minutos para entendimento. Os trabalhos estão suspensos. Me ouvindo? Não tem não, Andrinha. Tem. Faço questão, deixa claro. Não, aquela turminha que quer trabalhar só. Com a palavra. Pois não. Está me ouvindo? Pois não. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei complementar nº 47 de 2020. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição epígrafe revoga o inciso 6º do artigo 114 da lei complementar nº 59 de 18 de janeiro de 2001. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma original e retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. A proposição em análise tem o objetivo, tem o propósito de revogar o direito ao auxílio-doença dos magistrados, previsto no artigo 114, inciso 6º da lei complementar nº 59 de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária dos Estados e Minas Gerais, em cumprimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça, CMJ, uma vez que o referido auxílio foi considerado incompatível com a LOMAM, lei complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a lei orgânica da magistratura nacional. Durante a apreciação da matéria em primeiro turno, o plenário aprovou o projeto de lei na forma original. O presidente do Tribunal de Justiça encaminhou, por meio de ofício da presidência, nº 19 de 2020, proposta de substitutivo, que amplia o conteúdo do projeto, ora analisado. Em síntese, destacamos os seguintes pontos apresentados na proposta encaminhada. 1. Transformação de 10 cargos de juízes de direitos substitutos de segundo grau em 10 cargos de desembargador. 2. Previsão de que a reclassificação de comarques e as alterações de competência de vara serão determinadas pelo órgão competente do Tribunal de Justiça. 3. Flexibilização da lotação dos magistrados da Comarca de Belo Horizonte entre as varas da Justiça comum e dos juizados especiais, conforme demanda jurisdicional exigida. 3. A proposta sugere ainda critérios para criação ou para alteração de competência de vara, bem como para criação de unidade jurisdicional do sistema dos juizados especiais ou instalação de cargo de juiz de direito em unidade jurisdicional do sistema dos juizados especiais já criada. 4. Prevê também que o juiz direito do sistema dos juizados especiais, designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, exerça a função de juiz coordenador dos juizados especiais, não somente na Comarca de Belo Horizonte, mas em todo o Estado de Minas Gerais. 5. Dispõe sobre o direito à compensação por assunção de acervo, autorizando que os magistrados recebam compensação financeira por atuarem simultaneamente em mais de um órgão jurisdicional. 5. Amplia a possibilidade de fracionamento de férias-prêmio por parte dos magistrados e também propõe-se a revogação do inciso VI do artigo 114 da Lei Complementar nº 59, de 2001, que prevê o direito de auxílio-doença aos magistrados, assim como o assunto original do projeto. 6. No exame da matéria em segundo turno, reconhecemos que o substitutivo apresentado aprimora o funcionamento do Poder Judicial e Estadual, compatibilizando-se, assim, com os princípios constitucionais da administração pública, destacando-se, em caso, os princípios da legalidade administrativa, da supremacia do interesse público sobre o particular e da continuidade do interesse público. 6. Em face do exposto, seu presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 47, 2020, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Esse é o parecer, seu presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Bartô, que recebeu o nº 1. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Solicito ao deputado João Magalhães, relator da matéria, que emita sua opinião sobre a proposta da emenda apresentada. Com a palavra, deputado João Magalhães. Meu parecer é contrário, seu presidente. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer salvo a proposta de emenda. Como voto, deputado João Magalhães. Voto sim, seu presidente. Como voto, deputada Beatriz Siqueira. Voto não, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto não, presidente. Deputado Roberto Andrade, vota sim. Então, como deu empate, vamos repetir a votação. Como voto, deputado João Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputada Beatriz Siqueira. Não, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto não, presidente. O deputado Roberto Andrade, vota sim. O deputado, voto para o deputado João Magalhães, para emitir o voto de qualidade. Senhor presidente, eu voto sim, com voto de qualidade, para que a matéria possa ser aprovada e apreciada amanhã no plenário. Aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. A votação agora é a emenda do deputado Bartô, que recebeu o parecer contrário do relator. Como vota o deputado João Magalhães, na emenda número um, deputado Bartô. Como vota o deputado João Magalhães, na emenda número um. Eu voto não a emenda, senhor presidente. Da pode parecer contrário. Como vota a deputada Beatriz Siqueira. Em branco, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto em branco, senhor presidente. Eu voto sim, eu voto com o relator. Rejeitada a proposta de emenda número um, do deputado Bartô. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Indagos, deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.